Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like, ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Nina tenta conter a fúria de Miro, que invade o quarto do motel onde ela está com Léo. Os repórteres ficam chocados ao ver Miro beijar Nina, sua suposta irmã. Júlia diz a Nelson que Lorena confessou seus crimes. Nicolau pede a Luana que fique a seu lado quando chegarem ao rio. Nina e Miro revelam que não são irmãos, e Lázaro aconselha o casal a se afastar por um tempo. Gui abandona a turnê para ficar com Júlia. Yasmin briga com Zack e decide ir para a Itália com Neia. Gui confidência a Nelson que dormiu com Diana, mas não se lembra. Eva questiona Gordo sobre suas funcionárias. Lorena propõe uma aliança com Alex. Sujeito a alteração de acordo com a edição. Tchau, tchau.